A rocha, a rocha que o Galevinho tá vindo, o Galevinho tá chegando, vamos embora, vamos embora, vamos embora que o Galevinho tá chegando, cê bom a minha vice-governadora, eu não vi, eu tô aqui tem mais um segundo turno, é no primeiro, vamos embora, vamos embora meu povo. Isso é meu Pernambuco, isso se chama meu Pernambuco, não tem Londres, não tem Paris, não tem Itália, só tem aqui, olha. Acá, tamo aqui na praça aqui, vivi, viri, sem quebrar a cabeça, daqui a pouco o Galevinho chega e bater a rua, vamos embora, vamos embora, olha, olha onde tá a dona bola, a dona bola.